Esse daí é o Garchomp, um pokémon do meu time, e hoje o meu objetivo é deixar esse pokémon perfeito Comecei hoje aqui pescando, porque estou em busca de conseguir a orb da mega evolução do Kyogre Que provavelmente será o meu próximo pokémon Detalhe, pra você que não acompanhou este episódio, conseguimos capturar o Necrozma Que é um pokémon lendário que é muito bom E também evoluímos a nossa Volcarona, que vai ser o nosso pokémon matador de lendários psicos, demorou? Fora que eu também capturei um Gabley e já evoluí ele pra Gabite, entendeu? O que eu quero fazer hoje é aproveitar que eu consegui 6 Herikens e algum desses Kents aqui Pra pegar e evoluir o meu Gabite pra Garchomp Porque mano, esse Garchomp será um dos pokémons que eu vou chegar a nível 100 Pra meio que conseguir evoluir e arregaçar geral Porque ó, a minha ideia é fazer um time com vários e vários pokémons Não só um time, mas vários times que eu possa derrotar quando eu tiver desvantagem, tá? Pokémons que eu já evoluí, que eu sei que eu vou usar com o tempo Vai ser Sentei, vai ser o Raikwaza, a Tiranitar, o Shaker Tree, o Necrozma, a Volcarona E o nosso Garchomp, que se tornará Garchomp hoje, entendeu? Eu tô pensando também em pegar aí o pau, tapo, bulu pro nível 100 Esse Cobalha eu já upei pro nível 100 também Então com o tempo a gente vai capturando, capturando e capturando pokémons Até a gente ter uma infinidade de pokémons que a gente possa utilizar, tá? Fora que eu também vou ter que ir atrás do Kyogre uma hora ou outra Então vamos lá, a gente tem que evoluir o nosso primeiro pokémon Pra ele virar o Garchomp A nature dele, pra vocês que não tão ligado, é a Damante Tem muita pessoa que comentou pra mim que essa daqui é a melhor nature pro Garchomp Eu não sei se é verdade, mas como vocês comentaram, eu vou acreditar Vocês que matam, entendeu? Vocês que sabem do negócio Então vamos lá, já vou dar aqui primeiro Na verdade eu vou dar esse daqui, ó, que isso aqui é bem melhor Um desse aqui do XP Olha, olha o tanto que isso aqui dá, mano Esse aqui é muito absurdo Dragon Rush, é pior que eu não conheço esse ataque Na verdade eu conheço, só que eu não sei em qual eu troco E eu acho que eu vou colocar ele no lugar desse dig Se eu tiver trocado errado Qualquer coisa em live a gente troca lá no trocador de movimentos Entendeu? Então não me enxuga Ah, tá evoluindo já! Nossa, maravilha! Meu Gabart será evoluído para Garchomp Eu espero que ele não seja pequeno, né? Porque Garchomp pequeno não dá não Tem que ser o Garchomp grandão pra dar medo Nossa, mano, olha isso Oh, Garchomp é muito brabo, rapaziada Peguei um Quart, eu vou colocar Será que Quart é bom? Eu nem sei se é bom, mano Eu vou colocar aqui, vai, que a gente troca depois Vamos dar isso aqui pra ele, pra ele crescer o XP E agora a gente termina dando pra você Essas Hurricanes que a gente conseguiu Vou chegar no nível 50, né? Nível 53, meu parceiro! Agora a gente tem um Garchomp Que provavelmente é perfeito Não sei se é, mas vocês falaram Então eu vou cair no veredito, fechou? Bom, gente, eu upei um pouquinho também A minha Volcarona, o meu Necrozma E o meu Shark Tree Porque igual eu falei, eu quero deixar todos os Pokémons Que eu tenho no nível 100, entendeu? Demora um pouquinho, vai ser meio complicado Mas, com o tempo A gente vai indo atrás, fechou? Na minha lista de Pokémons Agora eu tenho em mente Capturar um Charizard Um Dragonar Que vai virar um Dragonite E um Kyogre É o que eu tenho na minha lista Fora que a gente vai ter que ir atrás do Diálogo Uma hora ou outra E o Pokémon Arceus também Que está na minha lista, tá? Já que eu já consegui a Volcarona E o Karchomp Eu já posso riscar da lista E ir atrás desses O negócio é Pra gente capturar Esse Dragonar Eu vou ter que esperar um pouquinho Aqui na DPO Eu não sei se eu vou conseguir capturar Até porque o Pokémon Ele é bem forte E é bem complicado de aparecer Seria bom Se a gente conseguisse pegar aqui Pescando Eu acho que tem como, não tem? A gente pescar um Dragonar Eu não sei Vamos testar com dois, ó Vem um Bridge É, não foi muito bom Vamos matar esse Pokémon aí Vamos testar mais uma vez só Pra ver se a gente tem a sorte De pescar um Dragonar Se me é Eu vou falar pra vocês É muita cagada Porque esse Pokémon Ele vira Dragonite Que é um Pokémon Simplesmente absurdo Ah, tá me anota aí, rapaziada Pra eu não esquecer Que eu tenho que ir atrás Da Gradivore também Que é um Pokémon muito bom Tipo fada Que eu vou agregar no meu time Eu preciso dela no meu time Eu preciso que ela esteja no meu time Pra gente fazer a parada funcionar Fechou? Vamos lá então Já pescar você A última chance A última alternativa Que eu vou tentar pescar Tomara que venha dois Vai, dois pontos Um, veio um Ah não, não veio A gente não tá dando sorte não, rapaziada Só em lá e a gente consegue Não vamos testar em vídeo não Que vídeo é chato Fechou? Vamos lá então Para o nosso objetivo Porque hoje Eu quero capturar Um desses Pokémons Que eu falei pra vocês, tá? Eu tô pensando Em fazer o seguinte Como um desses Pokémons Que eu tenho que capturar Ficar aqui Seria bom Eu meio que esperar Na DPO Porém, como tá aí O Cole e Edu no servidor A porcentagem que eu tenho Desse Pokémon Aparecer aqui à noite Vai cair muito Então a ideia é Eu tenho aqui A minha basezinha Certo? Eu tenho aqui a minha basezinha Que eu guardo tudo E agronejo os meus itens E eu quero tentar Pegar E ficar por aqui mesmo Entendeu? Aqui perto Porque pode spawnar também Um Sharnas Porque nesse bioma Que eu tô aqui Spawna Sharnas Pode também aparecer Uma Gardevoir Que eu tô em busca de pegar Ah, aproveitando Agora eu tenho Dez placas De Doar Seus lá Vai ficar faltando Somente sete Pra gente conseguir Invocar esse Pokémon 3, 6, 7, 8, 9, 10 Apenas sete Rapaziada Apenas sete E a gente consegue aí Esse negócio Fechou? Outra coisa Gente, eu preciso muito Que vocês me ajudem Live Porque eu quero começar A entender O que cada negocinho Desse ajuda No Pokémon Eu quero começar A saber Um por um O que cada um faz Porque de verdade Eu não sei nada Então eu vou precisar A ajuda de vocês Vamos voltar aqui Na minha Mega Farm Aqui Pra mim ver se aparecer Algum boss Que eu quero testar Pegar um Uma Master Ball Que eu tô em busca Já faz muito tempo E também Vou ler meu Pokémon Que é muito importante Ó A gente precisa Evoluir o nosso Garchomp A Volcarona O Necrozma E o Shark Tree Vai ser esses pokémons Que eu preciso evoluir Na verdade Eu acho que eu vou ver o seguinte Ah não, eu já evoluí esses né Tá, então eu posso deixar Aqui no PC já Já que eu já evoluí Vou deixar por aqui Vou esperar aparecer um boss Eu não vou evoluir O Pokémon em vídeo não Rapaziada Eu só vou esperar Aparecer um boss Pra gente ver Se a gente consegue Uma Master Ball Em vídeo Porque normalmente Em vídeo A gente tem mais chance né Vocês viram ontem O Necrozma Eu não esperava Nem um pouco Que ia aparecer E apareceu Olha que sorte Será que tem um boss Aqui embaixo já Não tem Tem que esperar Carregar Chunk Aparecer que agora Vai demorar muito Pra carregar o Chunk Mas o bom é que Essa farm aqui Tá funcionando Olha lá Apareceu já Maravilha Vamos matar esse Pokémon Aqui vai Vamos torcer Pra que venha Uma Master Ball O tipo dela é qual? Eu acho que ela não é Tipo rara não Deve ser Outro tipo Do boss Nossa Pior que Outrage Não acertou Tá tirando É Harquaza Tirantar vai ter que dar um jeito Né rapaziada Tirantar vai ter que arregaçar O Pokémon Tirantar não decepciona Tirantar É o melhor Ever Esse Pokémon aqui nunca me decepciona Ele arregaça tudo Tipo o Pokémon que vem Tá Não veio Harquete Mas viu você Você E você Você Tudo bem Tudo bem Eu aceito Eu aceito Tá Vamos ver o seguinte Vamos voltar pra cá então Já que a gente não conseguiu O que a gente queria Agora volta pra cá E vamos tentar ver se a gente tá com sorte De encontrar o Charizard por aqui Normalmente acontece Daí a gente vir pra cá do nada E tem o Charizard andando O Charmeleon na verdade Não o Charizard Mas sim o Charmeleon Porque ele também é um Pokémon Que tá na minha lista De capturar Então eu tenho que esperar Aparecer por aqui Se não aparecer Eu acho que é até melhor A gente ir atrás de outros Pokémon Rapaziada de verdade Deixa eu pegar aqui Eu vou aproveitar Essa Harrogant que eu tenho Vou Opa o meu Garchomp Boa meu parceiro Boa meu parceiro O Garchomp é ok mesmo Eu esqueci Ele é Tipo Terra é terra Não é Acho que é terra Não sei Acho que é terra Tipo terra é tipo dragão Eu tava precisando de Pokémon Tipo terra Maravilha Agora sim Porque tipo terra Dá dano elétrico E eu não tinha nada Que eu pudesse causar Um dano absurdo Em Em um Pokémon elétrico Porque ó Eu tenho um Pokémon elétrico E um Pokémon elétrico Arregaça Caiogre Que é o Pokémon de água Então é bom a gente ter um elétrico também Eu acho que não vou dar sorte De aparecer um Charmele Aqui não hein Eu acho que eu vou ter que ir Atrás de outro Pokémon Vamos dar só mais uma olhadinha Pra ver O que a gente encontra Eu acho que não Mas vamos tentar né Se ele olhar Vai que a gente perde alguma coisa É É esquece Eu acho que Charmele Aqui só ficar voando Não vale Não a gente não consegue Vai ser válido A gente pegar isso em live Porque live devem te esperar Mas tudo bem Vamos lá Partiu pro próximo A gente precisa voltar lá Pra Deep Ocea Pra gente conseguir pegar pelo menos o O Dratini Que a gente tem que pegar ele Cadê? É aqui né O Deep Ocea 2 Aqui ó Deep Ocea Vamos lá Testar mais uma vez a nossa sorte Vou testar só mais uma vez A pesca Se não vier Nessa daqui Eu não tento mais Prometo pra vocês Porque não dá mano É complicado pegar Eu preciso capturar Pokémon Preciso fazer muita coisa Upar meus Pokémon E tamo aqui pescando É igual o digitado Tá nervoso Você vai pescar É só assim pra gente fazer as coisas Deixa eu comer aqui Quanto isso Vamos lá Torcer pra vir dois Venha Dois 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 Porque dois Também tem a chance De vir o negócio lá Não é Da pedra Que a gente tem O xilhaço É o xilhaço O nomezinho dele Tem chance também Da gente pegar esse negócio aí Com dois lá Vamos esperar mais uma vez Tomara que venha Se vier Lucro pra gente Vem um Não quero um Quero dois Porque um sempre vem Pokémon Então é bom A gente esperar sempre dois Vamos lá Vamos esperar Venha 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 Quero que você venha Meu querido Por favor me ajude Me ajude A te ajudar Vamos lá Dois Ah Vem um Pokémon Rapaziada É não dá Não dá Eu não vou insistir Porque né Se a gente insistir Nisso aqui é pior É pior É pior É bem pior Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos ver o seguinte Vamos ser um pouco mais esperto Vamos voltar aqui Pra nossa base E vamos fazer aqui Coisas que a gente possa Melhorar os Pokémons Porque ó Enquanto isso Eu vou esperar aparecer Um desses Pokémons Que eu preciso capturar Porque eu já tenho Meu Gartchomp Perfeito Já tenho tudo Que eu preciso Então vamos esperar Aparecer os Pokémons Que eu quero capturar Meus queridos Como esperar Para aparecer um Pokémon Que a gente quer Em específico É um processo Bem demorado Eu decidi Basicamente Ficar um pano Aqui um pouco Meus Pokémons Pra meio que Chegar todos Ao nível 100 Pra facilitar as coisas Tá Como o objetivo Desse vídeo É testar um pouco Meu Gartchomp Eu vou até aproveitar E gastar tudo Que eu consegui aqui Nos doses E usar No meu Gartchomp Porque realmente Eu quero testar Pra ver se ele é bem forte Igual vocês disseram pra mim Vou gastar Todas minhas Aircans Vou gastar Esses XP's aqui também Esses docinhos Pra crescer o XP dele E agora Ele está No exato Nível 63 Tem aqui Dois tipos de Boss Que já até apareceu pra mim Que eu não matei Pra mostrar em vídeo Então a gente vai testar Certinho O nosso Gartchomp Em batalha Tá Eu vou testar de primeira Um ataque dele aqui Que é o Gartch Vamos ver se vai ser bom Esse ataque aqui Não sei se é tão bom Mas Dá pra gente testar Ó Tirou um danão Já meu parceiro De Pokémon Nível 110 Rapaziada Nível 110 Deixa eu matar ele aqui só Com o meu Tirante Pra gente testar de novo Mano Eu vou falar pra vocês Se fosse o Pokémon Do mesmo nível dele Ele teria arregaçado Não sei A gente vai ter que testar Isso com o tempo O que que veio Nada demais Nada demais Vamos lá então Realar a vida dele aqui E vamos de novo Testar o nosso Gartchomp Nível 63 já Maravilha Ó tem outro aqui Pera aí Deixa eu testar esse outro Aqui dele aqui já Olha se ele evoluiu de nível Ó evoluiu Evoluiu quantos níveis Nossa evoluiu 3 níveis Só com isso meu amigo Ó lá já apareceu outro Gengar Vai Vamos só de Gartchomp Nesse Pokémon Eu vou dar um ataque Tipo Dark Quirante Tomara que acerte Me matou com um tapa Filho da mãe mano É eu vou ter que upar ele mesmo Rapaziada Não tem como Não existe forma De a gente conseguir um negócio Sem deixar o Pokémon Nível 100 Pelo menos batalhar com o Boss Porque Boss é um negócio absurdo É muito dano Que o Boss dá Então eu vou ter que chegar Meu Gartchomp Nível 100 Pra gente testar realmente A força absurda dele Cápsula de habilidade Dá pra usar isso? Isso aqui é o que? Deixa eu ver Eu vou ter que precisar A ajuda de você gente Porque eu não sei O que dá pra usar isso aqui Eu não tenho certeza não Vai lá então Gartchomp Contra um Gengar Você consegue Você consegue Usa o Crunch e acerta Ah ele acertou primeiro Mano Isso aqui é ruim rapaziada Ele tá acertando muito rápido Eu tenho que Aumentar a vida dele Tá? Eu vou ter que fazer isso mesmo Não tem outra forma De eu conseguir melhorar Esse Pokémon Vamos só matar Esse último Boss E quem sai daqui Não vai ter como Por enquanto Boss pra ele Não dá Não dá Pro meu Gartchomp Ainda matar a Boss Ele vai ter que ficar Nesse canteio Esperando o papo Pra depois funcionar Ó pegamos aqui mais um Vamos para o nível dele A gente quer chegar no nível 100 Então a gente upa Nível 66 Maravilha rapaziada Será que com o Sabre dá? Deixa eu ver Com o Sabre Eu não sei que tipo de ataque dá Eu vou dar um Crunch nele Não foi efetivo Mas eu acho que o Sabre Não vai me dar um É não deu rapaziada Eu vou sair da batalha Porque não dá Meu Gartchomp Ainda não tá tão efetivo Igual eu queria Mas Uma hora a gente consegue Tá? Vamos deixar esses Pokémon Aqui por agora Vamos focar Em upar O nosso Gartchomp Ao nível 100 Porque inclusive Não faltam tantos níveis Pra gente pegar e colocar Nível máximo O que importa é Tá chegando o dia A gente tem aqui agora 10 placas Vai ficar faltando Apenas 7 placas diferentes Pra gente conseguir Espanar o Swar Seals E também A gente vai conseguir aí Pegar outros tipos De Pokémon O que eu quero testar Com vocês aqui agora É uma coisa Que eu tava até guardando Aqui Só não sei onde eu coloquei Ah mentira Aqui ó Tá aqui ó É isso aqui mesmo Isso daqui ó É um ataque do Necroz Necrozma Entendeu? Eu quero testar esse ataque Deixa eu ver se eu tenho Outro ataque Z aqui Pra gente testar Ó o do Dragonite Mano eu quero testar Esse aqui depois Ó de lutador De De Fantasma Ó Tem uns ataques aqui Que não é de um Pokémon específico Sim do tipo Que massa Eu não sabia desse aqui não Ó dá pra testar esse aqui também Vamos testar esses ataques Esse aqui eu não tenho Pokémon Esse aqui também eu não tenho É rapaziada Acho que é isso mesmo Vamos testar esse aqui também Que eu tenho Pokémon Tá Vamos lá Vamos testar esse tipo de ataque Z Eu vou testar esse aqui de fogo No Vocarona Eu vou testar o de elétrico Nesse daqui E vambora Vamos testar onde Onde a gente pode testar Lá na torre mesmo né Na torre tá massa Vamos ver aqui Minha forma de XP Vamos nessa torrezinha No topo mesmo Que a gente espera E já tem essa aqui de uma vez Eu vou ficar até na parte de cima Pra não ter Pokémon Vindo atrás de mim Pra não ter Pokémon Mexendo o saco Vamos lá Primeiro eu vou testar aqui O da Volcarona Que inclusive tá no nível 80 Quase 100 já Vamos lá Volcarona Não é esse que tá em batalha Vamos naquele ali Tá Vou colocar então The Power Inferno Ou Odendrive Será que esse ataque é bolo lá? Nossa senhora Arregacei Arregacei com esse ataque Volcarona Representou Vamos ver agora então O do Necrozma Vamos selecionar ali embaixo Olha Vamos lá Tomara que esse ataque Ele seja bom Ué não pegou? Será que esse ataque Aqui não pegou Rapaziada Ultra Necrozma Não é o dele Necrozma É do Necrozma Deixa eu ver de novo Vai Testar com esse Pokémon Aqui Vamos ver se foi Não foi Eu acho que o ataque Z O movimento Z do Necrozma Não funcionou Vamos testar então agora O do Shirk Tree Vamos ver se o dele Tá bolado mesmo Ali embaixo Vai O dele apareceu Nossa ele tem dois ataques Vamos testar o primeiro Ó o primeiro já arregaçou Boa O primeiro já arregaçou Vamos ver o segundo Segundo ataque Z que ele tem Eu quero ver se vai ser bom mesmo Nossa senhora O único ruim é A gente tá testando Com o Pokémon nível baixo E se a gente testar Com o Pokémon do nosso nível Ou até maior Que o nosso nível Hein? Hein? Que que você acha? Não me matou com Hit Maravilha Rapaziada do céu Mano tem até um grito aqui Eu só não posso gritar Mas mano Que maravilha O nosso movimento Isso é incrível Pera aí Será que eu dava carona também? Mata Deixa eu ver Vai Eu não sei se mata não Mas vamos testar Zipau Inferno Não mata Mas já Ó Já foi um ataque Absurdo Rapaziada Já foi um ataque Que um Já dá pra ver Que o negócio É outro nível Olha lá Olha a diferença Ataque tipo Incento e fogo Vamos sair da batalha Vai Eu não quero matar Esse Pokémon não Eu quero mesmo É usar O meu movimento Z Esse movimento Z Aqui Meu caro amigo Olha isso Mano Não dá Rapaziada Descobrimos agora Uma forma de a gente acabar Com os Pokémons bosses Com apenas Usando o nosso movimento Z Eu ainda vou dar uma olhadinha Pra ver o que aconteceu Com o nosso Necrozma Que não deu pra usar O movimento Z dele Comenta pra mim O que pode ter acontecido Que eu não consegui usar O movimento Z Porque eu acho Que esse daqui É o movimento Né Do Necrozma Ou eu posso estar errado Não sei É porque eu não manjo muito Então eu posso estar errado O negócio Então comenta pra me ajudar Pra gente fazer tudo certinho O que importa É conseguir o nosso objetivo O nosso Gartomp Está em busca Aí do Do nosso progresso Está no nível 66 Então eu vou tentar Em live Chegar esses 4 Pokémons Que eu não cheguei ainda Da nível 100 Ao nível 100 Pra gente conseguir usar Essa bagaça Na maior velocidade E primeiro de tudo Eu quero ir aqui Na minha base Porque eu tenho que mostrar Pra vocês Alguns dos Pokémons Que eu upei E também alguns dos Pokémons Que a gente vai ter que upar hoje Entendeu? Pra você que não está ligado Eu tenho aqui Essa farm de boss E nela Eu consigo farmar Muito XP Entendeu? E aí eu fiz o seguinte Eu coloquei os Lucky Eggs Que eu tinha que colocar Nos Pokémons Pra upar E aproveitei E adicionei Esse XP Porque esse XP Ele meio que separa O XP Pra todos os Pokémons Então A gente tem uma farm Absurda De upar o Pokémon Então Eu aproveitei E upei Todos os Pokémons Que eu acho Que eu vou usar Pro nível 100 O Beementei O Sharktree O Cobalion O Garchomp A Volcarona O Necrozma O Virizion Todos eles Estão sendo upados Pro nível 100 Porque vai que chega um dia Que a gente vai precisar upar Esses Pokémons Entendeu? E aí eu já deixei upado É até mais fácil Que eu já deixei preparado aqui E agora Eu estou upando aqui Esse Regice Que eu ganhei no vídeo Do John Jones Que ele conseguiu na Pokéluck Esse Tapubulu Que eu peguei em live Esse Gairos Que eu peguei no vídeo do Cole E essa Miloeta Que o Cole também me deu Entendeu? Eu vou tentar upar Todos os Pokémons Pro nível 100 Que eu acho Que eu vou usar Pra caso Algum dia a gente precise A gente já tenha aí Preparado Entendeu? Mas vamos lá gente O foco desse vídeo É o seguinte Eu consegui aqui Matando o Boss Todas as 17 placas Que precisa Pra gente invocar as Seus Fora que eu também Consegui o Master Ball Matando Esse Boss Espera aí Vamos ver o seguinte Vamos ver se a gente está com sorte Hoje porque eu matei um Um Boss Legendary E veio pra gente Uma Master Ball Vamos ver se a gente Matando esse daqui A gente consegue outro Se eu conseguir Vai ser sorte Porque é difícil É muito difícil É de conseguir Mas não veio Veio só placa E Harry Candy A gente aproveita aqui já Já coloca Harry Candy Nosso Red Eyes Pra gente chegar no nível 100 Fechou? Mas é o seguinte Rapaziada Pra gente conseguir Invocar esse Pokémon A gente precisa Ter toda essa aqui Essas placas Porque essas placas Vão dar pra gente Uma flauta Pelo que o Johnny Estava me explicando É basicamente isso Que eu vou conseguir Pra invocar o meu Pokémon Arceus Só que pra isso A gente precisa Estar em um lugar Que não seja Tão perto dos outros Porque tem o risco De alguém chegar E tentar roubar Meu Pokémon Entendeu? E eu tava andando por aqui E eu acabei vendo Que o Edu Ele já fez o negócio Pôr o Arceus Pra cá Só não sei aonde que era Era aqui Eu só tenho que tomar cuidado Pra ter certeza Se não tem alguém aqui Por isso eu vou até ativar aqui O meu Waypoint É pra cá Habilitar Não é mais pra cá Cadê? Onde que é? Aqui é o Octarm Não Eu vou deixar isso aqui Bem ativado Só pra segurança De alguém chegar aqui E querer roubar um Pokémon Porque é complicado Então ó Pra gente fazer isso Eu vou precisar colocar Uma placa de cada um Pra gente conseguir Envolcar ele Então é uma vez As placas que eu tenho repetidas Eu vou colocar aqui Pra ficar só uma delas Entendeu? Vai ficar só uma Colocar uma de cada uma Pra gente ir colocando certinho Se der errado Eu já tenho placa reserva Então é bom a gente fazer tudo certinho Ó Já quero avisar Que vai ser a primeira vez Que eu vou estar fazendo isso Então eu vou estar meio que Aprendendo com vocês Porque de verdade Eu não sei se vai dar certo É a primeira vez Que eu vou fazer isso De verdade É a primeira vez Que eu vou estar enfocando O Pokémon Deus O Pokémon Arceus Eu espero que dê certo Vamos lá Primeira placa Segunda placa Terceira placa Quarta placa Vamos colocar mais Rapidão Ó Falta nove agora Dá pra gente colocar aqui Oito Sete Seis Cinco Falta quatro agora Quatro Três Dois Um E agora A última placa O Pokémon Arceus Agora a gente vai ter que esperar Aparecer certinho isso daqui Que vai dropar uma coisa Pra gente se não tiver errado Olha lá Começou a juntar tudo Mano Que da hora rapaziada Olha que negócio Zica do baile Eu acho que depois Isso daqui A gente finalmente Teremos o nosso Arceus Que vai ser o Pokémon Deus Meu amigo Que coisa de louco Olha lá Tá subindo tudo Meu querido Será que vai vir agora? Será que vai ser agora? Apareceu Peguei Peguei Azul e Flout Isso daqui foi o que o Jojo disse pra mim Que se a gente colocar Num lugar certo Vai aparecer o Arceus Então ó Agora será a hora Que a gente vai ver Se realmente funciona A paradinha das placas Pra gente conseguir o Pokémon Deus meu caro Pra conseguir o Pokémon Top Então se você acha Que vai dar certo Já comenta agora aí Hashtag Pokémon Porque eu tô com medo De dar errado Mas vamos lá Coloca aqui Essa não é uma árvore Do tipo time space Não é aqui que coloca? Eu não sei se é aqui Rapaziada Deixa eu ver Ah é aqui sim Pera aí Tá vindo Tá vindo Cadê ele vai subir do chão? Meu amigo Pokémon Arceus Tá subindo Galera Que zica Pera aí Eu tenho que batalhar com ele Vem Arceus Vem Arceus Ele já entrou na batalha? Entrou 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 Vou atacar o Arceus Que eu consegui Vai Master Ball no Arceus Galera A gente vai conseguir Capturar o Pokémon Deus mano Que negócio Absurdo De top Capturamos Capturamos Olha lá Pegue um Pokémon Com a Master Ball Não dá Não dá mano A gente conseguiu Capturar um Pokémon Deus Cadê? Eu preciso pegar o PC agora Pra gente ver isso daí Eu quero ver isso ao vivo Cadê? Aqui o Arceus Eu tenho Arceus Rapaziada Eu tenho Arceus Pera aí Eu vou colocar esse Pokémon Aqui pra cá E eu quero ver O que que ele vem Se eu não me engano O Arceus Ele vem com o tipo normal Ele vem com o tipo normal Ele é quiete Ele Ele tem Aumenta o special ataque E diminui a velocidade Eu vou ter que usar o negocinho Pra aumentar a velocidade dele Porque ele não Não é tão rápido Mas Eu sei Que tem essa paradinha aqui Que a gente pode selecionar O tipo que ele é Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui um do Eu quero testar Eu vou colocar primeiro um de dragão Cadê dragão? Aqui ó Dragão Vamos colocar pra esse É isso mesmo que funciona Tem que clicar nele Pra funcionar? Ah é? Olha lá ó Arceus foi dado como Dragon Plate Agora se eu pegar E clicar no botão Ele vai tá tipo dragão Olha lá E ficou roxão mano Que zica meu cara Olha que da hora rapaziada Pera aí Não pera aí Que eu vou testar esse Pokémon agora E vou colocar nefrate agora Ele deixou lá Na nossa farm de XP Pra gente ver certinho Se é realmente bom Esse Arceus Eu não sei se é muito bom Até porque eu tô seguindo A calma de vocês Vocês falaram que é muito bom Então vamos testar Até porque é o Pokémon Deus né Ruim ele não é Tem quase que diz que ele não é ruim Eu vou fazer o seguinte ó Eu vou batalhar com um desses Pokémon Aqui só sair Porque eu não quero ficar Nesse negócio infinito Que tem mais coisa pra fazer Mas vamos chegar aqui ó Vou batalhar com você Venha Primeira batalha Do meu Arceus Vai ser com um desses Pokémon Aqui de upar Tomara que eu consiga vencer né Se ele quiser batalhar comigo Porque tá difícil Nenhum Pokémon batalhar com o meu Arceus Nem você mesmo vai Mano tá difícil rapaziada Eu não consigo batalhar Eu não consigo batalhar com ninguém Vai ser aquele ali na frente ó Foi Foi Beleza Vamos ver os ataques que ele tem Ele tem 7 Mittals Refresh Stare Speed E Gravity Vou dar um ataque Psico Vamos ver se é muito forte mesmo É não acertou Esse ataque eu acho que ele não serve pra isso Vamos ver outro ataque que tenha bom Refresh Refresh eu acho que também não serve pra isso É eu vou ter que encontrar o carinha Pra trocar os ataques do Arceus E eu acho que ele não veio com o ataque tão bom Bom assim Mas o que importa É que ele já veio no nível 80 Eu não sei se ele vem com essa base mesmo Mas parece que sim É rapaziada Os ataques que eu tenho Não são tão efetivos hein Não são tão efetivos Ou seja Não deu tão bom Bom Vê de plato do bom Não veio com o ataque bom Mas agora a gente tem o Arceus A gente tem o Pokémon Deus Mano É coisa de louco É coisa de louco Agora o nosso time tá simplesmente OP Meu querido Eu vou tentar fazer o seguinte Se vocês comentarem pra mim Ó eu tenho outro Aqui ó Dá pra ir jogar pro Arceus agora Eu vou fazer chegar ele no nível 100 Cadê? Aqui E agora eu coloco o Arceus Cadê o Arceus? Ué? Ah não Eu tava opondo esse Beleza Coloca aqui você E pô Quando o Arceus Ele não tá com placa nenhuma Ele fica do tipo normal Ele muda os ataques dele? Não Ele fica com os meus ataques É mas é isso mesmo Quando ele não Quando ele tá com coisa Ele fica com o negócio normal Vamos ver o seguinte ó Eu vou tentar Em live Upar o mais rápido possível Esse Pokémon Pra ele upar Ao nível 100 Todos os Pokémons que eu acho Que eu vou usar Eu vou tentar upar pro nível 100 Pra ser algo bom Entendeu? Então vai ter que ser isso Ó Eu vou mostrar pra vocês certinho Pra vocês comentarem pra mim Porque agora Eu tenho um Ente nível 100 Um Shakerty Um Cobalion Um Garchomp Uma Vocarona Um Necrozma Uma Verizion Todos eles nível 100 Tá? Dito eles Eu tô achando que também Eu vou pegar pra evoluir Todos esses Pokémons Que eu tenho aqui certinho Entendeu? Porque eu acho que se eu tiver Todos os Pokémons nível 100 Vai ser bom no futuro Vamos lá Que eu tenho que mostrar Outra coisa pra vocês Que eu também fiz aqui ó Deixa eu voltar pra minha base Porque eu peguei E craftei esse negocinho aqui ó Eu dei uma pesquisada E fiquei sabendo Que esse daqui Ele meio que faz os Pokémons Cruzarem Entendeu? E nisso A gente vai ter a chance De ter um Pokémon Com a nature melhor Exemplo Eu peguei um Garchomp Com a nature adamante Aqui cruzando esse Gable Com esse Gable A gente tem a chance De vir uma nature melhor ainda Pra ele Entendeu? Só que o negócio é Esse Pokémon Pra ele nascer melhor A gente precisa mudar Aqui embaixo Porque quanto mais A natureza Que quanto mais A paisagem É relacionada ao Pokémon Melhor a chance De eles cruzarem melhor Entendeu? É basicamente isso Que a gente tem que fazer O único ruim é Demora muito Pra esse sistema funcionar Então a gente vai ter que esperar Com o tempo Pra isso aqui ficar pronto E a gente conseguir certinho Fazer o que eu quero Mas Importante de tudo Conseguimos agora Ter um Pokémon Arceus Um Pokémon Deus Que é um Pokémon Um acidente incrível E agora O que eu quero fazer É simplesmente conseguir Um Pokémon Pra juntar Com o Necrozma Porque ó Não sei se vocês sabem Mas dá pra gente Fazer uma fusão Com o Necrozma E também dá pra gente Fazer uma fusão Com o Lunala Entendeu? Então o meu controlezinho Que veio no meu Necrozma É o do Lunala Então eu vou ter que Atar esse Pokémon lendário Pra gente conseguir Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Eu vou chegar perto do Coco Tá onde? Deixa eu ver se eles estão Na farm do Johnny Porque eu quero fazer o negócio Aqui é o farm do Johnny Eles estão aqui? Não, eles não estão aqui Deixa eu dar TP no Cole TP Cole Olha, eu vou exigir Pra ele o Pokémon Ele tá na minha farm Esse pilantra Tá farmando na minha Eu achando que ele Tá na minha Pera aí Vamos exigir pra ele Rapaziada Vamos subir ele Vai Ó Olha meu Pokémon aqui Cozera Olha meu Pokémon aqui Muito bom Rapaziada Cadê? Eu quero ir no Johnny Então eu vou mostrar Um Pokémon pra ele Um Arceus Olha ele mostrando Esse meu tio dele Cocô Trouxa Muito bom Muito bom Mano Agora O que a gente precisa fazer É simplesmente upar O nosso Arceus Até o nível máximo Pra ver Como é que vai ser Ele usando o nível máximo Dele Que é o nível 100 Eu também tenho que ir atrás De conseguir trocar Os meus coisas Os meus ataques Que a gente pode ser bom Deixa eu ver no Johnny Tem que pedir o Johnny Aqui ó Ele tá na farm dele Arceus Não Esse aqui é o tirante Vamos de Arceus Aqui ó Arceus Será que ele tá me vendo? Meu amigo Que coisa de louco Mas vamos lá Vamos focar Porque agora a gente tem que fazer Muitas coisas Pra gente upar o nosso time Eu sei que meu time Tá quase ficando pronto Meu time inicial Tá quase Falta muito pouco Mas é sempre bom A gente ir atrás Da perfeição dos Pokémons Porque eu tenho muito Pokémon Que a nature dele Não tá tão boa Então eu vou precisar Ir atrás de uma nature melhor Pra gente conseguir Fazer tudo certinho A minha ideia básica Agora é Fazer Pokélux Entendeu? Eu separei alguns ourinhos Que eu consegui Aqui na minha casa E eu vou tentar Fazer o seguinte Eu vou tentar fazer Algumas Pokélux Pra gente conseguir abrir Tem redstone aqui Tem muito ouro Vou precisar também Muito de pedregolho E depois disso A gente vai tentar Capturar elas Capturar os Pokémons Que vierem Pra gente adicionar Nosso time Porque ó Eu tenho por exemplo Eu tenho Deixa eu ver O Gairos O Gairos Ele é modeste E eu não sei se modeste É a melhor nature pra ele Então eu vou tentar Ir atrás de uma nature Melhor pra ele Entendeu? Eu vou tentar Ir atrás das melhores Naturas que der No meu Pokémon Deixa eu ver Que certinho O que precisa fazer Pokélux Pokélux Ó Vamos ver A Pokélux De ouro Redstone E dispense Dispense Dá pra fazer aqui De monte Eu tenho aqui O negócio Dá pra fazer aqui Um tanto Ó Vou fazer duas Pronto Duas E agora Eu vou ter que fazer Aqui Pronto Dá pra fazer duas Já Ó maravilha Dá pra fazer duas Só não vou ter Muita redstone Redstone vai faltar Bom Fizemos duas Eu vou ter que ir em algum lugar Pra pegar cobolstone Mano Eu vou pegar na minha base Mesmo Danada Vou pegar na minha base Mesmo Vou pegar aqui Minha picareta Eficiência 1 E vambora Vamos quebrar essa parte Toda aqui Ó Porque a gente vai precisar Pegar cobolstone Pra gente fazer Mais Pokélux Entendeu Gente eu tô pensando É o seguinte Eu tô pensando É em todo vídeo Eu fazer Pokélux Pra gente tá abrindo Porque quanto mais coisa Eu fizer Em um único só vídeo É melhor Pra além da gente evoluir Mais rápido O vídeo ficar melhor ainda Então eu vou tentar Começar a fazer isso certinho Só que o problema é Precisa muito de ouro Muito mesmo de ouro É não é uma coisa Tão fácil de conseguir Cada Pokélux Gasta 4 ouro Então faz as contas Pra vocês verem A quantidade que a gente vai precisar Pra capturar Pra gente fazer Várias Pokélux É Enfim Não é tão fácil não A gente precisa fazer Muita pra abrir Mas tudo bem Vamos fazendo Que com o tempo A gente consegue fazer Todas que a gente precisa Ó Mais dispensa aqui agora Vou fazer uma quantidade legal aqui 1 2 3 4 Beleza Mas dá pra fazer 4 E o resto Eu vou fazer Em Em Pokélux Porque não vai ter Muita Redstone Eu não tenho Uma quantidade legal Ó Deu pra fazer 4 Deu pra fazer 4 Acho que tá bom 4 já é um número legal Já dá pra gente abrir Só por segurança Eu vou guardar aqui Meus Pokémons Porque né Tem um certo pilantra aí Que é Keeperocket Que rouba o Pokémon Deu então Vamos guardar aqui Nossa aí quase Guardar o resto E vamos lá rapaziada Vamos abrir Em um lugar bom Eu acho Que o melhor lugar Pra mim abrir Esses Pokémons É na mesa Porque na mesa Eu sempre abro aqui As Luckpix E dá bom Na verdade Eu acho que vou abrir No acampamento Deu viu Aqui tem a Tem um bom histórico Das coisas ó Vamos abrir com a primeira Pou Veio uma vaca Segunda Galinha Terceira Veio um Shell Ah dá pra capturar Vai que vem um Salamence Bom Vem um Slowking Não veio muito Pokémon Bom não A gente não deu tanta sorte Não Eu vou ter que capturar Esse Shell daqui Só que eu não tenho coisa Mê Eu não tenho Eu não tenho Luckpix Somó rapaziada Eu não tenho Pokébolas Pra capturar Eu vou tentar botar Na minha base Pra pegar Pera aí Eu vou tentar botar Aqui na minha base Minha base Vamos lá Vamos fazer alguns aqui Eu só não vou ter base Pra pegar elas Eu não vou ter Arion Pra fazer base Ixi Começou a ficar ruim Tamo com falta de recurso A gente vai ter que ir atrás Logo logo Vai Vamos fazer isso aqui Rapidinho então Coloco você pra cá Deixa eu cafetar aqui você Deixa eu colocar aqui as places Pou Nossa Vai dar pra fazer 3 só Se eu não capturar com 3 Ferrou Não vai ter com o que capturar Vamos lá Coloca aqui no nosso sistema automático Vem cá E Pou Pronto Agora vai Só deixar aqui fazendo Que a gente vai conseguir Ah não Vai dar 4 na real Não vai dar só 3 não Maravilha Vai dar 4 Vai dar 4 Dá pra gente fazer essas 4 E tentar capturar aquele Xelgon Porque pelo menos A gente vai ter um Salamence No nosso time Salamence pode ajudar Entendeu Vamos lá Pega aqui essas duas Vai dar mais uma aqui agora Foi E foi essa também Beleza Deu fazer 3 só Aqui Aqui E aqui Pronto Maravilha Maravilha E mais Não acabou 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 Tá Vamos lá Vamos lá Capturar esse Pokémon Acabamento Foi Será que ele despawnou? Ai Despawnou Que droga Rapaziada Perdemos o Xelgon Acho que era boa Acho que era boa Mas foi boa também Por que eu fui abrir Pokélux Sem ter Pokébola Pra capturar Ai meu Deus Tudo bem Releva Mas é isso Rapaziada Hoje conseguimos Capturar nosso Pokémon Deus O Arceus Eu acho que ele vai agregar Muito ao nosso time Eu acho que vai ser um Pokémon Muito bom Dá até pra gente deixar Ele aqui no nosso time Por agora E testando Se vale a pena usar mesmo Entendeu Se vale a pena a gente ter ele no nosso time Pra fazer as coisas certinhas Hoje estamos aqui Em um evento De bosses novamente Porém Dessa vez Eu acho que eu vou conseguir Aproveitar um pouco mais Pelo fato De eu ter muitos Pokémons Que vai matar os lendários Tá? Na verdade O que eu quero conseguir Nesse evento de boss É Mega Mewtwo Quero conseguir também Um Mega Metagross Que eu vou atrás dele E outros Pokémons Que tiver também Vai ser bom O único ruim é que Como tem muito boss aparecendo Vai alagar aí muito Meu queridão Então vamos lá Que a gente tem exatamente 30 minutos pra capturar E matar os bosses E conseguir muito item Eu quero muita Master Ball E muita Pedra da Mega Evolução Pra ficar um negócio bom Então já vamos aqui Do primeiro Pokémon Pra gente matar Daquele jeitão bolado Só espero que ele não Me mate com tapa Porque Bossa Cês tão ligado Que é muito forte Ah esse aqui eu já vou levar Já vou conseguir levar esse Porque ele não me acertou Nenhum hit não Falei cedo demais Vamos lá Outragem na cabeça dele Bom matamos Harry Candy E Pedra Da Mega Evolução É movimento Z Na real Cadê? Vamos ver um Pokémon diferente Tem um Pinsir Que dá pra gente pegar Uma Mega Pinsirite Deixa eu ver Se vai ser fácil matar ele Nossa o pior é que Esses Pokémons Vai tá muito nível alto É perigoso até morrer Contra eles Mas vamos lá Temos muito Pokémon Nível 100 Que são fortes Estão com ataques bons Então dá pra gente Matar alguns Pokémons Rapaziada Dá pra gente matar Uma quantidade legal Tá o Pinsir Ele é tipo inseto né Então eu vou precisar De outro Pokémon Na verdade Eu vou usar o Raikosa mesmo Tá matando É isso que importa Não vamos trocar de Pokémon não Porque a gente não tem tempo Outragem na cabeça dele Tomara que venha Master Ball Master Ball Master Ball Master Ball Hum acertei o ataque Filho da mãe Matei matei Boa Peguei outra plate E mais uma Hurricane Tá vamos pro próximo Sai mano Matei esse Pokémon Tá vamos pro próximo Vamos aquele na frente Aqui na frente eu vi que tem muito logo Oi detalhe De 10 a 10 minutos Vai começar a trocar os Pokémons Então é bom A gente ir rápido Porque muda o bioma De 10 a 10 minutos Ó Esse daqui eu vou dar um ataquezinho Porque ele é de água E mexer que o trilho elétrico Acho que vai dar um tapa só nele Matei com tapa Boa Pegamos pedra da Mega Evolução E conseguimos também uma Hurricane Ó Tem outra aqui na frente Vamos matar isso aqui já Eu quero pegar os Os lendários mesmo Porque os lendários que tem chance De vir a Master Ball Que eu preciso Na verdade Eu tenho que aproveitar muito No bioma de mesa Lá que eu Lá que spawnam o Metagross Que eu quero O Mega Metagross Será que esse Pokémon Que eu ma... Hum Me dá um tapinha só mano Porque eu nem sei Que tipo esse Pokémon é Eu vou tentar Dar um Dark Post nele Será que acerta? Tá Ele tem desvantagem Contra mim pelo visto Eu não sei que Pokémon Que é esse O Sceptile Eu não sei que tipo Que ele é Será que ele é planta? Eu vou testar um Horticrake Será que mata? Ai Não me mata com tapa Tá Não matou com tapa Mas também eu não dei muito hit nele Não foi tão efetivo Um gelo Eu não sei que tipo Que esse Pokémon é Isso que é ruim Vamos lá Sugar Tree Vamos usar o movimento Deleza de novo Vamos ver se vai dar muito Vai ser efetivo contra ele Nossa O único ruim é que esse Pokémon Tá forte hein Esse boss tá muito absurdo De forte Vai Vamos atacar outro ataque nele Me matou Cobalion Tá na sua mão Eu vou testar um ataque tipo lutador Como eu não sei que tipo esse Pokémon é Eu acho que um ataque tipo lutador Vai ser um pouco efetivo Ah Ele parece ser planta Eu tenho Pokémon Fogo Não tem? Eu acho que eu vou matar com o Cobalion mesmo Acho que eu vou matar com o Cobalion Olha lá Foi 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 Pegamos aqui um Erick Candy Isso aqui é bom Vamos lá Tem outro game aqui na frente Isso aqui é um raro Raro é bom Raro Eu não sei se tem chance de vir a Master Ball Mas é bom a gente matar também Ó Já se passou 3 minutinhos Aí a gente tem mais 7 minutos Pra conseguir matar Pokémons Nesse bioma Temos que aproveitar nesse tempo gente Ó Outra Harry Candy Tem outro Mega Pinsir Aqui eu quero encontrar Pokémon diferente Mano Pra conseguir a Mega deles Eu não quero pegar os mesmos Esse aqui eu já matei Cadê? Tem que encontrar outro Diferente Vamos voar vai Esse aqui eu não matei não Esse aqui é Mega Ah não Esse aqui não é Mega Vamos voar um pouquinho Pra gente encontrar Pokémon diferente Eu quero Mega Mega Aquilo ali ó Esse aqui parece ser Mega Não, não é É Eu acho que nesse bioma Só vai ter esse tipo de Pokémon mesmo Olha lá Vamos matar os Pinsir Vamos perder tempo não vai Vamos matar todos os Pokémon Que a gente encontrar Que tem a chance de vir Master Ball E Harry Candy Que a gente precisa Que é ótimo aliás Mega evolução Outragem do bolado E vamos matar esse Pinsir Que é tipo inseto Ou o pior que eu não sei Que dá dano em tipo inseto Eu não sei Eu esqueci rapaziada Eu vou testar os melhores ataques Que eu tenho pelo menos Tomara que seja efetivo Porque eu esqueci de verdade Que tipo de ataque Que é bom Contra Pokémon inseto Vamos tentar um voador Ah lá Voador efetivo Gostei Voador efetivo Vamos usar voador Contra os Pinsir então Nossa senhora Tô com 20 FPS Meu amigo Evento de boss Não é uma coisa legal Mas laga muito Rapaz Laga muito Ó Tem outro aqui Septile Ai Vamos nele Esse aqui é lendário também Lendário que é bom pra gente pegar Eu vou dar um Dragon Ascent nele Nossa senhora Ele tá estragando meu Pokémon Mano Vamos lá Close Comut Que foi o que matou nele na última E esse Pokémon parece Eu acho que esse Pokémon é tipo planta Eu acho Eu vou testar depois Um ataque tipo fogo nele Pra ver se vai ser efetivo Eu vou testar Que é até bom Que a gente fica ligado E mata esse Pokémon mais rápido Ó Spanou um Mega Um Mega Gang aqui atrás Dá pra gente matar ele Ah não É Mega Pinsir na real Não é Mega Gang não É Mega Pinsir É Mega Pinsir Vamos matar ele de uma vez Nossa ele me matou ainda Filho da mãe mano Ligeiro Vamos dar um Dark Post aí agora Não vou nem Mega Evolui Porque perde muito tempo Quando Mega Evolui Boa Veio uma Orb E veio outra Hurricane Tá Já temos seis no total Seis Hurricanes Ó Outro Pinsir Caramba O que mais spawn aqui É Pinsir Rapaziada Pinsir Septile E o outro ali Tá De Pinsir Eu vou dar um ataque voador Porque o voador foi efetivo Dragon Ascent na cabeça dele Matei com tapa Aí o negócio vai ter que ser isso mesmo Vai ter que ser Ataque voador nele Vamos lá Mais um tapa Dragon Ascent Não Matou meu Raikosa Filho da mãe Tá Eu vou de Gartchomp Gartchomp Eu acho que eu tenho um ataque bom nele também Dragon Claw Eu vou testar um ataque tipo fogo Será que é efetivo contra ele? Nossa Ele tá arregaçando meus Pokémon Velho Tá Vamos testar um ataque tipo gelo Gelo nunca falha Ó Não me deu tanto dano igual nos outros Mas não foi tão efetivo contra ele não Eu vou Mega Evolui E vou atacar ele Vai ter que ser esquema Vai demorar um pouquinho mas É o que a gente vai ter que conseguir Ó tem um Pokémon de frente ali na frente Eu acho que é Mega É um Mega diferente Vamos matar ele Vamos que a gente pegue a pedra da Mega Evolução dele E já coloca mais um pra nossa coleção Nossa Ele me deu um tapinha só Filho da mãe Vamos de Cobalion Cobalion Vou dar um ataque tipo lutador Não sei se vai ser efetivo Não foi Não foi nada Nada efetivo Pinsir Lenseto Mano Que dado Lenseto Eu esqueci rapaziada Droga Eu esqueci o que tá dando inseto Mano Eu tô perdendo muito tempo com isso Ó o Metal Tá dando dano tipo inseto Deve ser que ele é outro tipo também Tá Me matou Shirk Tree Confio em você mano Tá nas suas mãos Você vai ter que matar esse Pokémon Ó Vamos dar um Z Um movimento Z Tá Não me matou com um tapa Isso é bom Matei Mais uma Hurricane pra bola Mais dois Pokémons aqui ó Esse aqui dá pra gente matar Esse aqui não tem ainda não Vou matar esse Esse aqui parece ser coisa Então eu vou ter a Mega Evolua E dar o It Raid na cabeça dele Por segurança Porque eu também não sei Que tipo é esse Pokémon Mas é bom a gente pegar A pedra da Mega Evolução dele Pra ter no nosso time Tomara que consiga matar De primeira Pra não perder mais tempo Nossa Ele me deu um Puto ataque de onda não E Dragão não é efetivo contra ele Já percebi isso Então vamos testar O Garchomp Vamos O Garchomp Eu vou dar um ataque tipo fogo Será que fogo é efetivo contra ele? Fogo é Porque eu tô achando Que esse Pokémon é tipo Planta rapaziada Parece Não sei O jeitinho dele parece Esse eu não sei ao certo Vamos lá Tipo fogo Matou Boa Peguei aqui a pedra da Mega Evolução dele Algumas coisinhas do bom aqui Dá pra pegar tudo Vamos pro próximo Esse daqui Ih o Edu já foi pro outro Bioma Eu acho que ele vai trocar Ferrou Vai ser o último Pokémon Que eu vou conseguir matar Trocou de Bioma Rapaziada Trocou Se eu não matar Se eu não matar esse Pokémon Não vai ter como Coisar Ai agora é mesa Agora é mesa Dá pra gente pegar o Mega Metagoras Se eu queria Vai logo Será que bugou? Não, não bugou não Boa, 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 boa Vai matar rápido Temos que matar rápido Porque eu trocou O 10 minutinho já Agora vai ser outro Bioma Pra gente conseguir Que pegar vários outros bosses Matou meu Raikosa Bosta, bosta, bosta Fire Fang Mata logo Tá tudo bugado na minha tela Não tô conseguindo enxergar mais nada Bugou tudo Bugou tudo Vamos lá Dragon Claw Será que acerta? Acertou, mas não matou Tá, ele matou Vamos tirar o Enter Então, tirar o Enter Eu vou dar um Dark Post Na cabeça dele Pra tentar matar E finalizar esse Pokémon Beleza Agora estamos do Bioma Que eu queria Cadê? Eu quero o Mega Metagross Mano, o Mega Metagross Ali atrás Encontrei o Mega Metagross Eu quero ele Vou pegar o Mega Salamence Também que eu preciso O Mega Salamence É muito bom Tá, o Mega Metagross Se eu não tiver errado Ele é tipo metal Então eu vou ter que dar Ataque tipo fogo nele Só torcer pra ele não Acertar de primeira Porque o Metagross Ele é muito bom Ele é um Pokémon muito bom Então vamos lá Tomara que mate de primeira Eu no caso Não ele me matar Tá, não me deu Nossa, quase que ele me matou de primeira É, ataque tipo fogo Não foi tão efetivo Mas valeu a pena Vamos lá Fire Fang na boca dele Vai Boa Tirou muito dano Descobri Ah, eu dei ataque errado Droga Tá, aqui o ataque errado nele Mas vamos matar Pelo menos a gente vai conseguir A perda da Mega Evolução dele Venha Errei o ataque Eu errei o ataque Ah, não, matei Peguei, eu acho que é a perda da Mega Evolução Que eu queria Vamos pegar o resto tudo Cadê? Peguei Sarp, Ceptile Não, não peguei Vou ter que matar outro Metagross Aqui, ó Eu quero esse Não, não vou Não, não vou Eu quero você Boa, lendário Vamos lá Mega Evolua E dê Fire Fang nele Nossa, olha a quantidade De Mega que tem aqui Rapaziada De Mega Boss Olha a quantidade Que tem no Biomo de Misa Vamos tentar Pegar o máximo que der Do que a gente não tem no caso Por sinal, né Eu acho que é até bom a gente pegar o que a gente não tem Porque Boa, deixa ele queimando Maravilha, rapaziada Maravilha Tomara que ele não me consiga acertar Ah, ele me acertou queimando Que filho da mãe Tá, já vi que ataque voador contra ele É, dragão contra ele não é bom Vamos testar um voador Nossa, ele me deu um tapa E quase arregaçou com o meu Pokémon Um tapa Filho da mãe Eu vou testar um Extreme Speed Vai aumentar minha velocidade E aí depois Eu vou acertar Ah, me matou Deu nem tempo De usar o que eu queria Vai, Tirante Confio em você Tirante Nunca decepciona, rapaziada Vamos dar um ataque tipo gelo No Metagross Ele me matou com tapa Agora ferrou Vamos lá Tipo metal Nossa, eu dou um ataque tipo metal Em Pokémon Tipo metal Ô, jumento mesmo Viu? Tudo bem É isso que dá não saber de Pokémon Vamos lá dar um ataque tipo lutador nele Vamos ver se vai ser efetivo Só pra matar, pelo menos Tá, matamos Pegamos o que a gente queria Mano, não veia A pedra da Mega Evolução dele, rapaziada Ferrou Tem mais um aqui, ó Vamos tentar nesse De novo com o Garchomp Vai, Garchomp Mega Evolua E de Fire Fang Eu tô perdendo há muito tempo, mano Tem muito Pokémon Que eu não tenho Pedra da Mega Evolução Que eu preciso matar rápido Olha a quantidade ali em cima Que eu não peguei ainda Vamos tentar matar esse daqui Tomara que eu mate rápido Nossa, ele me deu um ataque Que deu muito dano Mais fogo também Deixou ele queimando Vai, vamos deixar ele queimando Tomara que ele não me mate Errei o ataque Não, ele errou o ataque Eu não errei Isso foi bom Se eu acertar mais um É maravilhoso Ele não me acertou Ah, ele me acertou Tudo bem, tudo bem Vamos lá Agora a gente pega O nosso Raikwaza E vamos dar Um ataque tipo Voador nele Voador é o que tava funcionando Não foi? Era voador Porque o Utilization Tava sendo muito bom Morremos Agora a gente coloca O nosso Cobalion E dá um ataque tipo Lutador Que funcionou da última Em time que tá ganhando Não se mexe É isso que eu aprendi Vou levar Não conseguimos ainda Tá, vamos testar o seguinte então Vamos matar mais ou só mais um Metagross Senão a gente vai ter que trocar o Pokémon Que a gente quer Vamos pegar um Raul Vai Vamos de Raul Vamos tentar pegar uma pedra da mega evolução do Raul Que a gente não pegou ainda Vem cá Raul Vem Tem outro Metagross aqui embaixo Que eu não peguei ainda Vamos lá Outrage Tomara que mate Que eu não sei que tipo É esse Raul Mas é bom a gente ter a pedra da mega evolução dele Espero conseguir, né Porque até agora Metagross tá me deixando bolado Não consegui nada com ele Vai, matei com tapa Peguei a pedra Nossa, peguei um XPO ainda Maravilhoso XPO é uma maravilha Eu tô com spawn cheio Ferrou Calma, vamos pegar você aqui Nossa Eu não tenho espaço A pateada ferrou Vou ter que dropar as placas Eu vou ter que dropar a placa Na verdade eu vou dropar você Que eu não preciso Você que eu não preciso Você também não E você também não Vamos lá Nossa, o Stain foi no Metagross Ele foi no Metagross Filho da mãe Vamos caçar outro Eu quero o Metagross Esse aqui eu não sei se eu preciso Aquele ali, ó O Edu já tá nele Eu vou pegar um desse aqui então Um Stelix Eu não tenho a pedra da mega evolução dele Vamos tentar matar Vamos de Outrage Eu não sei que tipo esse Pokémon é Tá, já peguei o no Haldon Já peguei o dos outros lá do outro bioma Falta só o do Metagross Que eu quero pegar e não conseguir até agora Olha que santo azar a gente tá Tá, tipo dragão não efetivo contra ele Já sacamos isso Vamos testar um tipo voador O único ruim é que o Rage Ele ataca duas vezes, né Duas ou três Acho que é duas que ele ataca Vamos lá Dragon Ascente Voador foi um pouco mais efetivo Dá pra gente continuar de Dragon Ascente Pra pelo menos conseguir matar esse Pokémon rápido Esse pelo menos não dá trabalho Pra gente matar ele Finalmente Agora aquele Metagross Meu amigo Tá dando trabalho Deve ser porque a gente não tem Pokémon Muito bom contra ele Mas vamos lá Esse aqui parece tipo metal, né Então vamos dar um ataque tipo fogo Matei Peguei uma varinha Iron Beleza Não foi tudo que eu precisava Tem outro Metagross aqui embaixo Já tão batalhando Esse aqui não, né Vamos nesse Vamos pegar esse Mega Metagross aqui Talvez a gente consiga batalhar com ele Nossa, mano Lagô De tanto Pokémon que tem Um servidor de Lagô, rapaziada Olha isso Feio Eu acho que eu não vou conseguir pegar o Metagross a tempo Daqui a pouquinho vai mudar o Pokémon E ainda não conseguiu o que eu queria Vai, Metagross Por favor Bota ali comigo Tem aqui também o Tiranter Mas Tiranter eu não vou atrás Porque eu já tenho a Mega Evolução dele Então acho que vale a pena Eu caí no servidor Consegui entrar novamente Mas perdi um bom tempo Do evento que tá acontecendo agora Vai, vamos tentar Fazer tudo que a gente não conseguiu nesse tempo Porque, mano O servidor caiu Eu não consegui entrar de novo Eu perdi um muito tempo O Bioma até trocou de novo, mano Eu vou ter que tentar Matar os Pokémons O mais rápido possível Pra gente conseguir Meio que recuperar Tudo que a gente perdeu nesse tempo Entendeu? Ó, eu vou tentar matar só os Pokémons Que eu não tenho perda da Mega Evolução Esse daqui, ó Esse é um Esse é um exemplo O que eu posso dar dano elétrico Que eu nem sei, véi Eu vou tentar usar o Rayquaza mesmo Vai Vamos lá Que a gente tá sem tempo A gente tem que ir rápido Porque o tempo tá acabando E a gente não conseguiu Pegar todas as perdas da Mega Evolução Que eu queria na casa Do Mega Metagross Eu não consegui, mano Mas tudo bem Vamos lá Vamos tentar Que dá tempo de pegar Algumas da boa ainda Ó Dragão Deu um daninho legal Mas não foi tão tão efetivo Então vamos de outro raid de novo Que a gente até consegue matar esse Pokémon Tá, ele deu aqui o movimento Z Vamos ali Tem um Gengar E qual outro Pokémon Que eu não tenho Que eu não consegui? Se bem que nesse bioma aqui É bom eu matar todo tipo de Pokémon Porque não tem um específico Que eu quero Então vem cá Ó, deixa eu só Dar uma Uma distanciada aqui rapidinho Ah lá Tem um Amparus Tem uma Nectric Tem aqui também O Gengar É, não tem tanto Pokémon legal Tem um Pinsir também Vamos matar todos que a gente vê mesmo Só pra conseguir Master Ball E outras coisas Ó lá O Gengar já foi de base Vamos dar só mais um ataque Não me mata, Gengar Me matou Tudo bem A gente coloca o nosso Tiranter E dá um Dark Post Na cara dele Tomara que mate de primeira Pra mim já partiu pro outro Ó, tem um Amparus Um Amparus Eu não tenho a perda Na Mega Evolução dele ainda Deixa eu pegar isso Que eu não sei o que que é Aqui um Amparus, ó Vamos matar ele Vem, Amparus Tá, o Edu já tá nele Vem cá você Eu quero um lendário, mano Eu quero um lendário Que lendário está a chance de vir Master Ball Esse daqui, ó Esse daqui, vem Vem cá Vamos lá de novo Mega Evolua E o It Rage Na cara dele Tomara que venha, mano Tomara que consiga o Master Ball Tá difícil conseguir A gente já matou muito o Boss E nada De vir a Master Ball Nada Já matamos muito mesmo Até agora a gente não conseguiu Mas vamos lá Dar ataque dragão nele Que tá sendo bem efetivo Apesar de eu não saber Que tipo que é bom com elétrico Eu esqueci agora Mas vamos lá Olha lá O It Rage tá onando O It Rage é o que tá matando ele Se vir a Master Ball agora É humilde É humilde Solmazinha Vai, Solmazinha Master Ball Eu nunca pedi nada Nossa, ele me deixou queimando Ferrou, não vou conseguir atacar ele Quer ver? Me deixou queimando Filha da mãe Mano, eu não consigo acertar ele Eu não consigo sair Ele me deixou queimando Ferrou Ele vai matar Matei, boa Peguei só uma Plac E uma Harry Kent Beleza Um Blast Toys E acho que eu vou Eu já matei um Blast Toys Não já, mas vou matar outro Vamos usar o movimentozinho dele aqui Que a gente consegue Me dar dano em água Com elétrico Olha lá Eu mato com tapa Não sei o que é isso Mas peguei Dropou Não vou pegar esse aqui não Vai, vamos pra outro A gente precisa de Haro Haro, Amparos Eu já matei um Amparos Não, mas vou matar esse aqui Esse aqui parece ser bom Vamos lá Vou dar um ataque tipo Voador Vamos ver se vai ser efetivo Porque esse Pokémon Eu sei o que dá dano nele Porque eu pesquisei uma vez É tipo terra Não é? Tipo terra ou pedra Alguma coisa assim Não sei direito Mas vamos lá Vamos lá Morra de primeira, por favor Ai, o Voador Não foi nada, nada efetivo Contra ele Eu acho que o Dragão Também não vai ser Vamos testar Não, o Dragão foi Aliás, o Dragão foi Vou pegar e soltar a placa aqui É o melhor Eu acho que eu já até tenho Essa placa, mano Deixa eu ver Na real, gente Eu acho que eu vou dropar Dropar a placa Eu não sei se vale muito a pena não Porque eu já tenho O meu Arceus Eu já invoquei ele É bom pra gente trocar o tipo Mas não tão bom Do que eu preciso agora Ó, mais um Pincer Vou matar esse aqui Eu vou dar tipo Voador nele Tipo, Voador funciona Da última Dragão Ascent de novo Vamos lá, Pincer Ó, tem um negócio Ali embaixo, ali, ó Dá pra gente pegar aquilo ali Pra ver se vem Vem, é uma coisa boa É um loot aquele ali, não é? É um loot, eu acho Vamos lá, Pincer Morra de primeira, por favor Não me faça perder mais tempo Morra de primeira Veio um doce raro E um movimento Z Tá, vamos pegar mais um movimento Z E vou dropar essa varinha Que eu já tenho uma Vamos ver o que vai vir Nisso daqui Veio um CD Tá, não precisa Não é ataque tipo normal Ah, mano Acho que não vai ter nenhum Pokémon Que eu tenho interesse por aqui Vai, de verdade Eu preciso ver Deixa eu falar Se sim Pelo amor de Deus, mano Aqui é muito ruim Aqui não tem muito Pokémon bom Do que eu preciso no caso Cadê? Amparos Manectric Nada, nada, nada Deixa eu ver Vamos ver outro É, na real Que eu vou esperar, mano Eu vou esperar o como mudar de bioma Que a gente pega E fica até melhor Pra gente matar E pegar outro tipo de Pokémon Eu quero bioma do Mewtwo, mano Que daí sim Eu vou ser forçado A ir atrás de um Mewtwo Vamos esperar aí Dar TP na gente, vai Um Amparos Aqui, eu vou matar esse Amparos Vamos ver se vai ser efetivo contra ele Outrage Eu acho que vai ser o último Pokémon Que eu vou conseguir matar nesse bioma Vamos lá Vamos ver se vai dar um danão dele Eu espero que mate de primeira Pra gente poder ir pro próximo E aí sim Colocar a nossa ideia em foco Mas eu tô muito triste De verdade Eu queria muito pegar um Mega Metagross A perna da Mega Evolução dele Eu não consegui pegar Porque eu caí do servidor Olha lá O Kul já transportou Ele deu aqui Mas não deu nada de muito bom, não Vamos esperar o ATP mesmo Mas vamos esperar Pra ver se ele tá com sorte Cadê? Tem algum bom aqui? Não Sai da batalha Vamos encontrar outro Cadê? Ah, aquele ali eu não tenho, mano Olha lá Ele tá puxando Ele tá puxando Deixa o ATP no Kul TP Kul Nossa, aqui que é o bioma bom, hein Aqui vai ser bom que eu tô ligado Vamos ver o Pokémon que a gente não tem Ó, tem um Mega Pedioto ali Esse aqui é qual? Esse aqui não sei qual que é não Eita Ah, o Kul puxou de novo Vamos lá Vamos encontrar o Pokémon que a gente não tem ainda Tem que ver de cima De cima que é o esquema A gente vê tudo Vamos naquele Mega Pedioto ali? Eu acho que pode ser bom Vamos de Gartchomp nele Será que eu consigo acertar? Chega perto Não, ele não me chama pra batalha Eu tenho que acertar nele Aqui, ó Vai ter que ser bem no peito Não consegui Ai, consegui, consegui Vai Vamos lá Matar esse Mega Pedioto Vou dar um Fire Fang na cabeça dele Porque se eu não me tiver errado O Pedioto ele é voador, não é? Ele é voador, eu acho Vou tentar usar um tipo gelo nele depois Pra ver se vai ser efetivo Vou curtirar, né? Ó, mas esse bioma já tem Pokémon diferente pra caramba Só de olhar aqui, ó Dá pra vocês verem Ali, aquele ali Eu quero aquele ali Se não me engano é o Swamper Eu esqueci o nome dele Mas eu quero aquele ali, ó Eu vou atrás dele Vamos lá Vou dar ataque tipo... Tipo dragão Vamos ver se vai ser efetivo Não, eu vou usar o Tiranter Tipo gelo Acho que tipo gelo vai pegar Ice Fang Tomara que eu deixe ele congelado Será que acerta? Tá, ó lá Tipo gelo é o negócio Tipo gelo é esquema Eu sei porque eu já usei o Tiranter tipo gelo Contra outros Pokémons e funcionou Peguei a pera da evolução dele Maravilha, peguei Ah, eu tava com o inventário cheio Mas eu vou ter que dropar isso aqui, véi Desculpa, mas eu vou ter que dropar Na verdade eu vou dropar você Boa, vamos lá, continuar Amparos eu não quero Porque amplo a gente já tem em todo lugar Vamos ver o diferente Fio de outro eu já peguei Você já peguei também Esse aqui eu não peguei ainda não Cucu entra em batalha Vamos pegar esse aqui que tá aqui em cima, ó Esse aqui parece um Pokémon diferente Vamos atalhar com ele Ah não, Portugal já tá nele, mano Vamos ver outro Aqui, ó Ah não, esse bem que esse aqui eu não quero pegar Esse aqui também não Mano, cadê eu quero daquele grandão Aquele grandão, pelo que eu vi, ele é bom O pessoal tá indo atrás dele Tá, vamos fazer o seguinte Vamos atrás de... Aqui, esse aqui, ó Vamos atrás desse Vamos perder tempo não Porque a gente tá com pouco tempo A gente tem que matar os lendários Os lendários que tem chance de vir a bolada, a Master Ball Então, enquanto não aparece o que eu queria Que é aquele que tava voando ali Batalhando cocô e com o Portuga Ah lá, tá voando Eu vou nele lá, ó Eu vou nele lá depois que eu matar o Amphras aqui Só preciso dar o ataque certo nele que eu mato Vamos dar o T-Rage Acho que o T-Rage é que matou, não foi? Foi o T-Rage Então eu peguei a Harry Candy Mais uma E mais uma placa Mano, eu vou deixar a placa pra lá Eu vou deixar a placa pra lá Tá, aqui tem muito Amphras Tem esse aqui, mano Esse aqui eu não matei ainda, não Esse aqui é diferente do que eu matei Ah, o Dino Eu não cheguei a matar esse Pokémon, não Então vamos de Mega Evolução Meu T-Rage Vambora Quero ver Pokémon bom Pokémon diferente Que eu não peguei ainda Ah lá, aquele lá atrás Na parte da água Eu vou nele, eu vou nele Ele que eu queria Tomara que eu mate esse Pokémon rápido Que eu vou lá Antes de alguém me mate Vai Ah, não acertei o ataque Eu acho que o Dragão não é efetivo contra ele não O Dragão Ascente é voador Não sei se é efetivo Mas é o que importa É o que deu muito dano Então eu acho que a gente consegue matar ele com o Dragão Ascente Que é um ataque voador A gente não matou Tá, vamos ter que pegar outro Pokémon Vamos lá, Tiranter Ataque tipo gelo Que nunca decepciona E agora também não vai me decepcionar Matei Peguei aqui uma Orbe Harry Candy E Eldinite Tá Dropa você Vamos dropar isso aqui Eu vou colocar nos meus Pokémon Só pra segurar Só pra não perder Hum Eu vou dropar uma gema Rapaziada Eu vou colocar aqui Se bem que não vai valer a pena Tá, eu vou usar esses negócios aqui Se bem que meus Pokémon Mano, eles já estão no nível máximo Ferro rapaziada Eu não consigo guardar nada Se eu sair daqui Eu vou perder a localização Deixa eu guardar aqui Vai, eu vou guardar vocês Pronto Pronto, pronto, pronto Vamos lá, vamos lá Vou botar mais Pokémon novo Qualquer coisa foi Gardevoir Gardevoir, Gardevoir, Gardevoir Nago, Nago, Nago Pera aí, eu quero Mega Gardevoir Uh Gardevoir é tipo fada, né Eu vou ter que pegar um Pokémon Eu vou tacar isso aqui mesmo Só pra tirar um daninho dela Mas apareceu Gardevoir, mano Eu queria ela também Eu só não sabia que ela aparecia aqui Mas eu queria ela Vamos lá Tomara que dê a perda da Mega Evolução dela de primeira Tomara E eu preciso de um Pokémon tipo metal contra ela Mas Dark tá sendo bem efetivo Então vamos continuar de Dark Quanto menos tempo a gente perder é melhor Porque a gente consegue matar os Pokémons E consegue partir pra outro Eu tô pe... Eu acho que eu vou arriscar fazer um negócio Eu acho que eu vou voltar na minha base Guardar meus itens e até TP no Call Porque assim a gente consegue Pegamos a perda da Mega Evolução dela Pegamos, maravilha Dropou? Acho que não dropou não Galera, eu peguei, né Eu peguei a perda da Mega Evolução dela, né Gardevoir, Gardevoir Peguei, peguei, peguei Tá, vamos lá então Vou voltar pra minha base Rapidão Vou guardar esses itens que eu peguei E vamos partir pro próximo Nossa, perca o... O server tá lagado, hein, mano Tem que aguardar você Vou guardar vocês também Vou até limpar a minha ordem de chat Pra gente não guardar tanto tempo Aqui, aqui Vamos rápido Que tempo tá passando, rapaziada Tá passando tempo Vai, guarda você aqui Beleza Guarda as placas aqui também Que a gente não vai usar placa nenhuma agora Não vai ser nada de ajuda Aqui, cadê? Guarda você E você Tem dois XP Maravilha, mano Guardar os CDs aqui Tá, acho que tá bom Acho que tá bom Mano, eu fico todo perdido, rapaziada Quando tem muita coisa pra fazer Eu fico todo perdido Guardar gemas Beleza Vamos voltar pra lá Vou dar TP no call TP, call Trocou bioma ou mesmo? Eu acho que trocou dessa vez Nossa, mas eu tô lagado Tô vendo que eu vou perder muita coisa Que eu poderia ter pego Ó, tem um mega ali embaixo Tem um sabre aqui também Nossa, mano Que droga, rapaziada Tá, eu acho que eu vou cair do servidor Espero que não Mas eu acho que eu vou cair Não cai Boa, boa, boa Tá, vamos lá Copa que a gente não tinha conseguido Era o que tava voando Grandão Eu vou pegar esse aqui também Vai Vamos pegar esse aqui também Só por Vai que a gente não tem um bom Vem cá, vem Venosser Vou te rage nele Vamos lá Mata rápido Só pra gente ter mesmo Tá ligado? Vai que a gente usa algum dia Nunca se sabe Vou deixar ele guardadinho aqui pra mim A pedra da mega evolução dele Vamos lá, Venosser Venha pra mim É, não foi tão efetivo o dragão É porque Venosser de planta, né Eu precisaria de um pokémon de fogo Mas vamos com isso aqui mesmo Vai Estamos sem tempo Então Quanto menos Seja pra gente perder Melhor Igual eu já disse pra vocês Matei Peguei você Mas não peguei o que eu queria Não peguei o que eu queria Eita, pegaram o negócio do Ah, pegaram o Mewtwo aqui Pegaram o do Mewtwo Esse pokémon aqui é qual? É a Gardevoir de novo Vamos nela, vai É a Gardevoir? É a Gardevoir, né? Tá É a Galad É a anti-evolução da Gardevoir, né? Se não tiver Não, é outro pokémon Tô falando caquinha já Eu preciso de um ataque tipo metal Mas como Eu não tenho aqui agora Na verdade eu tenho Mas eu não vou trocar Eu vou usar esse aqui mesmo Esse pokémon que eu quero aqui, ó Esse grandão que parece Uma nuvem que tá voando Matar esse aqui E direto pra ele Rápido Mano, o Edu conseguiu Um Mega do Mewtwo, velho Filho da mãe Tá, peguei aqui você Beleza Olha ele Ele debochando aqui O Mega Mewtwo dele Vamos nesse daqui agora Esse aqui é o que eu tava querendo Consegui, boa Consegui Altária Altária O pessoal fala que esse pokémon aqui é bom Altária Eu vou pegar ele A Mega dele no caso Pra gente usar depois A gente pode até capturar um pokémon Depois desse aqui Ó, tem outro 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 cardervoir ali na frente Tá Tipo, o dragão Não foi efetivo Nossa, ele me deu um tapa só, mano Dragon Ascent Dragon Ascent Eu deveria ter usado ele Mas ele vai morrer agora Tudo bem Agora a gente coloca O Tyranitar Que nunca decepciona E vamos dar um ataque tipo gelo Que gelo também nunca tá me decepcionando Sempre tá matando os pokémons Quando eu preciso Ó, o servidor ficou lagado, né? Aquele ele dá água também Eu vou atrás dele Falei várias vezes Mas nunca fui atrás dele Morri de novo Sugar Tree Vamos lá Movimento Z Mata logo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mata logo esse pokémon Vai Sugar Tree Matou Peguei a Mega Peguei a Mega Peguei a Mega dele Vamos lá Esse aqui que eu queria, ó Esse daqui, ó O Swampert Vamos lá pegar a Mega dele Vamos dar só o Movimento Z Eu acho que ele é de água Se eu não estiver errado Hum, ele acertou primeiro Mas o Miocic vai ser efetivo Não foi efetivo Ferrou Me matou Nossa, agora ferrou Vamos lá, Edgar Chomp Mega Evolua E vamos dar um ataque Tipo Terra nele Vamos ver Porque eu não sei Eu esqueci o tipo que ele é Mano, eu tenho que ficar de olho No Mewtwo, mano No Mewtwo Eu acho que nem é nesse bioma, não é? Eu acho que não é nesse bioma Mas vamos tentar matar Será que Terra vai ser efetivo contra ele? Não foi tão efetivo, não Eu vou testar outro ataque Acho que Terra não deu muito bom Tá, eu vou dar um tipo Dark Tipo Dark pode ser bom, eu acho Ah, tipo Dark foi efetivo E ele não está me atacando Eu acho que é porque ele não ataca Tipo Dragão, não é? Olha lá, ó O Corn está derrotando ele Vamos continuar Ah não, ele deu um daninho sim Vamos lá Elimina a MD Só pega da minha evolução Ainda consegui outra XP, ó Maravilhoso Beleza, vamos lá Partir pro próximo Qual que a gente não foi ainda? Desses pokémons daqui Pra gente ir rápido Você não Você não Aquele dele já peguei também Tem que ser pokémon novo, rapaziada Que vale a pena Porque isso aqui é só uma vez, mano Então a gente tem que aproveitar o certo Vamos nesse daqui, vai Vamos mandar o TAR aqui Pra gente conseguir Pegar pelo menos uma Master Ball Vai que vem, né? Nunca se sabe Vem cá, Otária Ah! Só o Otário não quer lutar comigo, não Boa Otária Mega evolução E vou dar um pokémon Um ataque tipo voador nela Porque voador que matou da última vez Cadê? Tem que ficar de olho, mano Deve ter algum pokémon Que eu não peguei a minha Ah! Uh, coisa! Eita! Ah, até era transportado E bugou pra mim Foi outro bioma agora Nossa, pior que bugou tudo pra mim, rapaziada Nossa, me puxaram na hora que eu tava batalhando, mano Ferrou agora Tá, matei e peguei o movimento aqui Boa, agora qual bioma que é esse? É o mesmo bioma que foi aquela hora? É o mesmo bioma Tá, tudo bem Vamos continuar então Vamos aqui nesse pincer Mega evolua E dar um ultra rage Pior que eu esqueci O que eu tenho dano no pincer aquela vez? O único ruim desse bioma É que ele só tem pincer Amparos Tem aquele elétrico lá E tem aquele do canhão ali atrás Ali Mas eu vou matar, vai Vamos tentar pegar uns lendários dessa vez Porque lendário que dá master ball Lendário que é o bolado Que é o do brabo Do brabo Do brabo Matamos e pegamos o movimento Z Não foi tão, tão bom assim não Mas tudo bem Relevo Vamos aqui nesse outro pincer Que ele parece ser lendário Esse aqui é lendário Esse aqui acho que vai dar master ball pra mim Vamos lá Me dê master ball Please Please Só isso que eu peço Por favor Por favor Me dê essa master ball Meu querido Só isso que eu preciso de você Vamos lá Me dê master ball Tá, eu não vou conseguir matar com dois tapas dessa vez não Ele tá mais esperto dessa vez esse pincer Tá pilantra, tá pilantra Aí olha, chegou pouca vida Na verdade eu vou conseguir matar só com o raikwaza Perfeito É bom que a gente já pega aqui E vai pra outro rapidex Tá, ele me deu aqui Não me deu muito que eu queria não Mas tudo bem Vamos pra outro Eu quero um lendário Esse aqui não é lendário Não, não tem que ser lendário Mas tem que ser lendário Não, não é lendário Esse aqui é raro Porque raro não tem chance de vir muita coisa boa Esse aqui é um blastoise Eu já peguei a do blastoise Eu não sei se eu peguei Mas por segura Nossa, vamos matar ele aqui, vai O blastoise ele é água Então eu vou ter que usar o charcuterie contra ele Pra dar um ataque tipo elétrico Vamos tentar Pra ver se vai funcionar What to rage Eu não sei se vai funcionar não Porque né Não tá muito na cara que o ultrase vai ajudar Mas o ultrase dá dano em qualquer coisa Eu fico de cara com isso Se não sabe o que atacar Usa o ultrase O ultrase nunca decepciona Esse é o esquema Matei Peguei uma roupinha Não sei o que serve Mas é bom eu te pegar Tem outro blastoise aqui Um mega miltio Meu, os caras conseguiam Um mega miltio Vamos esperar aqui Olha ali O Paulinho conseguiu Um mega miltio Será que vai conseguir matar? Tem que ficar de olho no céu Pra ver se aparece Uma mega miltio Pra gente pegar Nossa, eu viajei Esse bioma que dá Do mega miltio Eu nem fiquei ligado nisso Tá, o Paulinho matou Ele matou Ele matou? Não Ele conseguiu matar Vamos em outro Vai Mega miltio Ele fica voando Ferrou, ferrou, ferrou Vai, vamos parar aqui Vamos pegar um lendário Aqui é o lendário Outro lendário Boss lendário Aqui Outragem, vai Cadê, mano? Cadê? Só tem esses pokémon Às vezes esse bioma? Não vai ter outro, não? Podia trocar o bioma, né? Pra gente ir pra outra Assim, de leves Eu acho que seria bom A gente voltar pro mesa Pra mim pegar Uma meta grossa Na real Que eu acho que eu posso Voltar, rapaziada Pro bioma de mesa Eu tô moscando aqui Meu parceiro Pera aí Eu dou um ataque Tipo fogo no pincer Talvez seja efetivo Eu nem sei também Vamos lá Underquare Ah não, mas acho que é do Paulinho É do Paulinho, eu acho Mas vamos Vai, mata logo Mata logo Morre, Percy Tá, peguei aqui Harry candies Deixa eu ver se tem mais Por aqui Tá, não tem muito Do que eu preciso Vamos ver o seguinte Eu não sei Cadê? Tá todo mundo aqui? O pessoal não tá aqui Cadê o pessoal, mano? Ah, o Stan tá aqui Ali embaixo Tá o Paulinho O Mega ali Mega Látios Entra em batalha com ele Tá, eu vou dar aqui nele O Látios ele é o que? Rapaziada, eu esqueci O que o Látios é O Látios Ele é voador E eu esqueci o outro Voador é alguma coisa assim Se a gente pegar Um Mega do Látios Eu vou ter que conseguir Um lendário Eu vou ter que ir atrás Do Látios Nossa, ele me deu só um tapa Esse pilantra Tá pilantra, hein? Tá pilantrinha Você não vai matar Minha Crosa com uma só, não Morreu Peguei a pera da minha evolução E peguei algumas coisas da boa aqui Ai, o meu trato tá cheio de novo Rapaziada, que droga O tempo acabou O tempo acabou, mano Nossa, ferrou, 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 ferrou Tá, tudo bem Conseguimos o que a gente queria Deu pra pegar muita coisa Agora, eu acho que o servidor Vai reiniciar Pra sumir os Mega Mas conseguimos aqui Muita coisa, rapaziada Vamos até fazer o seguinte, ó Vamos lá voltar na minha base Pra gente guardar Tudo que eu Tudo que eu consegui aqui Tudo de Mega Nossa, foi lucrativo esse evento, hein, mano Foi muito lucrativo Apesar do que eu queria não ter conseguido Que era o Mega Metagross Mas, tudo bem Ah, não me diz que vai lagar o servidor Boa, 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 boa Tá, coloco você Coloco você, você, você Fechou o servidor Eu guardei a pedra, né? Tá, beleza Bom, agora que o evento Realmente foi finalizado Com sucesso Eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu consegui E aí sim a gente pode Dar continuidade Ao nosso vídeo Porque hoje, meus amigos Foi uma coisa muito de louco E nada A gente conseguiu falar Com você direito, tá? Mas a parada é, gente Antes de tudo Me segue lá no Instagram Se você não segue Que é muito importante Porque eu vou começar A postar fotinhas Então vai lá Que é muito importante Fechou? Bom, eu separei tudo certinho aqui Das pedras da Mega Evolução Que eu consegui Dá um pause no vídeo aí Dá uma olhada Em todas se eu consegui Meu querido, ó Consegui muita E também Eu separei certinho aqui Em questão das drops De boss Se eu consegui Também me selecionei aqui, ó As placas Que eu consegui com os boss E separei aqui No Ender Chast As Harry Candies E os XPAL Que eu consegui Eu posso falar de verdade Pra vocês Que esse evento Valeu muito a pena A gente só não conseguiu Mas a Ser Ball Só uma Ser Ball Que a gente não conseguiu Nenhuma Mas XPAL A gente conseguiu Conseguimos esses Elkens aqui Que é muito bom Doce e raro Conseguimos de muito Pedra da Mega Evolução Nem se fala Porque vem muita também Entre outras coisas Que podem ajudar a gente No futuro, tá? Mas vamos sair desse viome Aqui, desse lugar Que eu quero conversar Com vocês Uma coisa séria Uma coisa que realmente Me deixa muito triste Eu tava lendo os comentários Do último episódio E vi muita pessoa Falando que Eu e o Cole Estamos roubando E aí Eu fiquei tipo assim What? What? Beleza Aí eu pensei Mano O porquê Que tem pessoa Que tá achando Que eu e o Cole Tão roubando E aí eu fui olhar o vídeo Dos outros participantes E o pessoal Tá falando Que eu e o Cole Tão roubando Só porque A gente tá forte Entendeu? Gente, eu vou falar uma coisa Pra vocês Eu faço live Todos os dias E nessas lives Eu jogo Pokémon Fora Que deixa eu mostrar outra coisa Ó Pera aí Deixa eu ir na minha base Porque tem pessoa Que falou que eu Que eu tô roubando Porque essa farm de XP Aqui não foge Sendo Que é uma farm Própria Do mod de Pokémon De verdade Eu não entendo Eu não entendi até agora O porquê Eu tô roubando o joguinho De verdade mesmo Eu tô tentando entender até agora Essa farm aqui Essas torres Elas spawnam Do próprio mod Porque é uma torre do Gengar É a torre do Gengar Do Xanderuri Desses Pokéons mesmo Tanto que tem até uma aqui Ali do lado Tem outra Que não foi mexida E essas farms Elas spawnam daquela forma O que eu fiz Foi meio que mudar O spawner Porque se liga Eu vou mostrar aqui pra vocês Pra quem não sabe Mas olha só Dá uma olhadinha aqui O Ard Aparece aqui A distância do spawn O spawn dessas farms São três O que eu fiz Foi mudar O tamanho do spawn Pra melhorar elas Tá ligado E essa aqui de baixo também Dá uma olhadinha Olha aqui Máximo de spawn Distância do spawn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Entendeu? A única coisa que eu mudei Nessa farm Foi a distância do spawn Pra melhorar a produção Entendeu? Tanto que se você perceber Daquela Pra essa Ela ficou bem maior Porque eu mudei o spawn Então de verdade Eu queria entender O que a gente tá roubando De verdade Eu queria entender A gente não pode mais jogar o joguinho A gente não pode mais ficar forte O que a gente tá roubando, né? Eu queria entender isso de verdade Porque mano Isso de verdade A gente fica jogando muito no servidor Pra chegar a pessoa E falar O que a gente tá roubando Mas enfim Galera Vou atualizar vocês Porque em live Eu consegui pegar muitos pokémons novos Incluindo Esse Mimikill Esse Charizard Esse Necrozma novo Que eu não tinha Eu tinha esse daqui de 100 Mas agora Eu tenho Necrozma novo E esse também Esse Terrakion Que é o novo pokémon Lendário Que eu capturei Esse Mook aqui O pessoal falou O pessoal da live Falou pra mim capturar Porque ele é tipo Veneno Venenoso Então ele dá pra matar Pokémon tipo fada Esse Onix também Eu capturei antes de começar o vídeo Só que ele não é tão Tão bom assim Mas eu vou deixar ele no meu time Fora que eu também capturei Esse Deino Que ele Eu nem vi a natureza dele Ele é Relaxed Ele diminui a defesa E aumenta Ele aumenta a defesa De membrosidade Não é tão bom Mas ele se transforma No Hydreigon Tá A ideia é Eu tenho aqui Um time Eu não sei se vai ser Meu time oficial Mas esses pokémons aqui Já estão todos Nível 100 O porquê Deixa eu explicar pra vocês Porque tem pessoa Que tá falando que tá roubando Então a gente tem que explicar Né Ó No pokémon Tem esse item E esse item Esse item Em específico Ele Ele meio que separa O XP De um pokémon Pra todos Ó Deixa eu mostrar pra vocês Só pra vocês terem noção Eu vou matar esse Mega Gengar Ó Eu vou vir aqui Vou matar ele Mega Evolução E vou dar o Iturage Fica olhando o chat Que é muito importante Pra vocês que estão falando Que eu tô roubando Tá Olha o chat Pra vocês entenderem Ó Ele vai matar O Gengar E aí Vai ter XP Pra todos Os meus pokémons Porque esse XP Ele não dá XP Só pra um pokémon Ele dá XP Pra todos Pokémons Que eu tô no meu time É por isso que eu tô Upando tão rápido Deixa eu mostrar pra vocês Ó Aqui Dark Force Ó lá Pera aí Deixa eu matar mais uma vez E foi Acho que foi Ó lá Consegui Cadê? Não mostrou no chat? Não, na verdade Não mostrou no chat Por quê? Porque eu não coloquei O Lucky Egg O Lucky Egg Ele meio que duplica O XP Então eu uso O XP Entendeu? Pra dar XP Pra todos os pokémons E coloco também neles Esse Lucky Egg Ah não Mas eu também sou muito burra Mano Eu tô tentando Upar pokémon Que já tá no máximo Vamos colocar alguns pokémons Que a gente não terminou de upar ainda Que a gente tá upando agora Você, você já upei Qual outro que eu tava upando? Você também Que eu tava upando E acho que Não, era outro Não tinha outro que eu tava upando aqui Tá, enfim Vamos colocar aqui uns pokémons Que a gente não upou ainda Pra gente meio que upar agora E mostrar pra vocês O porquê Que a gente tá conseguindo Aqueles cigarros Era esse Ó, dá uma analisada XP ao ativo E Lucky Egg Esse XP ao Igual eu falei Ele separa E dá XP Pra todos os pokémons Já o Lucky Egg Ele duplica O XP Entendeu? Então ó Deixa eu pegar o seguinte aqui Vamos pegar aqui E vamos matar Outro boss Outro boss ali Pra gente mostrar pra vocês Vamos usar o Raikosa Ó lá Até bom que a gente Coloca aqui embaixo Ó Vamos lá Full play Olha o chat Tá vendo? Olha o chat Olha o chat Ó Meu pokémon ganhou XP Esse também Esse também Esse também Todos os pokémons Que não estão no nível 100 Eles ganham XP Porque eu tô usando Esses dois artefatos aqui Que são ganhados Em boss Entendeu? Inclusive Tem uma farm de boss Que o próprio Edu Fez aqui No servidor Entendeu? Então eu queria de verdade Comenta pra mim Pra mim entender O porquê que eu tô roubando Eu queria de verdade entender Porque eu vi muito comentário assim Falando que eu tô roubando Que eu não tô pegando Nas coisas certas Sendo que nem Lucky Puxilmó Nem Pokéluck Eu tô abrindo direito Eu não consegui tudo na raça Pra aprender Porque eu não sei muito De pokémon Então quanto mais eu jogar Quanto mais eu aprender É bom Pra mim Sabe de tudo Entendeu? Tem até outra base Que o próprio Edu fez Aqui no servidor Entendeu? Então Era só isso Eu queria tentar explicar Pra vocês E tentar entender De verdade Que até agora Eu não entendi Mas o importante é Eu tenho agora Aquele time nível 100 Que eu falei pra vocês E tô em busca De deixar todos os pokémons Que eu tenho no meu PC No nível 100 Fazendo aquele esquema Que eu falei pra vocês Usando o XP E o Lucky Egg Que duplica os meus XP Aproveitando Deixa eu pegar aqui Já eu consegui naquele evento Eu vou upar meus pokémons Tudo pro 100 Vou evoluir primeiro aqui Meu Vital Até o nível 100 Vamos lá Dar XP pra ele Vou dar esse aqui também Que dá 30 mil XP Evoluir Vou colocar aqui ó Várias Harry Candy pra ele Sky Attack é bom Ele dá 140 né Mas eu não vou trocar não Acho que eu vou colocar Esse Sky Attack No lugar desse Na verdade eu vou mexer não Se eu encontrar outro carinha Depois eu troco Não vou mexer agora não Tá Acho que já foi pro nível 100 Ó E Vital Nível 100 Agora eu vou pegar aqui Troco ele Já que eu já evolui ele Até o nível 100 Vem cá Tira o Lucky Egg dele Que é muito importante né E agora eu deixo ele aqui Na fileira dos pokémons Que tão nível 100 Ó Se liga Todos esses pokémons Tão nível 100 Porque eu tô meio que evoluindo Dessa forma Entendeu Vamos lá Evolui também O nosso Tapu Bulu Vamos colocar Harry Arcade nele aqui Até evoluir o máximo Que é bom que a gente Dá uma adiantada a mais Beleza Já evolui Agora eu tiro o Lucky Egg dele E guardo ele aqui No meu PC Mais um pokémon nível 100 Agora Eu acho que eu vou começar A evoluir Esse outro pokémon lendário Que eu tenho Viu rapaziada Porque esse pokémon aqui Eu acho que ele é bom Ele é muito bom Ele é tipo o que? Ó Ele é tipo Pedra e tipo lutador Vou pegar e evoluir agora O meu Raikou Meu Raikou Tem nove Harry Kings ainda Então dá pra gente Me evoluir ele Vamos pegar todos aqui Thunder Thunder eu vou deixar aqui Depois eu toro qualquer coisa Pronto Thunder Ó lá Tá vendo? Já evolui dessa forma Os meus pokémons Muito rápido Então gente Hoje Tivemos aí um evento de boss Que foi muito lucrativo Agora a gente tem várias e várias Péras da Mega Evolução Que dá pra gente usar nossos pokémons Também conseguimos muita Harry Candy Muito Muitas daquelas frutinhas de pokémon Entre outras coisas Que a gente pode estar utilizando No futuro Que vai ajudar muito O nosso time Tá? Então continue comentando Continue me ajudando Porque eu to aprendendo muito com vocês E quem sabe no futuro A gente não vira um mestre pokémon digno Porque eu não sei nada até agora Só to aprendendo junto com vocês Tá?